Entre nós, o João Malaico. Há um João Malaico entre nós. Está ali, está ali. Estás aí? Bem, o João, vieste da Alhandra, portanto é o João Malaico da Alhandra, não é? Pronto, o João Malaico da Alhandra já vem falar cá da Land Party. É porque... Tá, quem é a Juliana Oliveira, não é? Anda cá. Eeeeee, tá tudo, tá tudo. Anda cá. Vá. Estás aqui? João, sou malarco. Abanca lá aí, explica lá a gente. Juliana Oliveira, um grande beijo ao João Malaico, está aí com vocês. Qual é o tipo de relação que te une à Juliana? Há uma relação com as pessoas normais. Após nós esperava outra coisa, não é que fosse um dia normal. Vocês são só amigos? Sim. Há a possibilidade de existir o chamado amor, que é o tema do programa de hoje? Não. Claro, Juliana, acabaste de apanhar um desgosto, mas a vida é assim. Eu nem conheço. Ah, só conheces de teclado. Então, pá, uma mensagem para ela. Se calhar ela não te conhecia também, só te conhecia de... Ou vocês já se encontraram? Não. Ela está a ver a tua cara pela primeira vez? Já já viu fotos. Já viu fotos, mas nada como aquela cena. Juliana, envia também a tua foto. Para nós depois fazermos aqui a cena da aproximação. Aqui vem a foto. Etnetcab.pt. O PT, que é aquela cena nova do CC, que é presente na próxima semana. Quer enviar a fotografia para esse e-mail. Depois, quando ligar para cá, tem a fotografiazinha no ecrã. Uma coisa que a gente pensou. Já que estás aqui, vais já falar do que te trás, cara. É assim mesmo. A Land Party. A Land Party. Sim. A Elieandra, não é? Sim. Olha, se vai achar aqui, já agora. Já para quem não sabe, o que é uma Land Party? É um encontro de viciados, é uma festa, onde cada um vai lá, leva o seu PC, e depois lá joga-se, fala-se, sei lá, troca-se os fecheiros. E isso vai acontecer esta semana? Não, 14, 15 e 16 de maio. E o que é que o pessoal que participa tem que fazer? Tem que fazer é inscrever-se. Quanto é que... 10 euros. 10 euros de inscrição. Mas as miúdas não pagam, pois não? Pois as miúdas não. Toma, é... Mas também não aparecem, aparecem. É, aparecem mais gajos do que gajas, não? É sempre. As gajas que vêm ou é namoradas ou... Vêm por arrasto. Vêm por arrasto. Mas por que é que achas que isso acontece? É um bocado dos pais, não nos deixam sair assim, três dias. Porque isso faz-se dormir lá, as pessoas não saem de lá. Mas podes dizer aos pais delas que é só para dormir. Só para dormir, não se faz mais nada, joga-se e... Quer dizer, não sei, já aconteceu o chamado amor enquanto... Que eu conheça, não... Contigo não. Não. É um rapaz sério que não se mete nessas coisas. As informações em www.aleandra.tk. Está aqui o Malay, não sei se conheces, deixou aqui uma mensagem. O Malay? Sou eu. Pois, exatamente. E então, 5 euros. Isso é o pagamento. Como é que é? É as pessoas para confirmarem, para a gente ter a certeza que elas vêm. Porque normalmente algumas pessoas escrevem-se por se inscrever e depois... E depois não aparecem, não é? Os aparecem menos pessoas e as pessoas da lista de espera ficam em casa. O Vítor Simões está em desespero. Por que é que ele não está aqui também? Ô Vítor, chega lá e ia afirmar. Há a ver que não os chamavam também. Vai ser realmente... Não me chamaram. Porque vocês têm... Vamos chamar o Malay? O Malay já sempre faz atenção. Não, pê. É uma Malay. Ah, uma mensagem para o Malay. Sabe o que é? Combina com as miúdas. Ah, quando eu estiver lá, mandem mensagens. Olha, diz lá, vocês trouxeram fotografias de uma edição anterior? Estou aqui, estou aqui. Estão aí, no site. E são as fotografias daquilo que se passa à noite também, não? Também. Também, também. Ah, eu vi. Falar uma barraquinha mesmo. Ah, cá está. Ora bem. Isto é o Correiro Onde, o Espaço Filho. Na cidade de Trapalha Andressa é tipo um salão que costumam dar concertos e... É um bocadinho grandinho. Não é esse, esse é o outro. Ah, espera aí, que está aqui. Há aqui umas muito giras. E esse está com, pronto, está a interiorizar, está a interiorizar. Está a interiorizar. É a cena do conselho. É que ele nem se cumpriu essa cama. Temos aí um também que me tira, dorme em cima de um teclado, com o erro do Windows. Espera aí. Com o erro do Windows? Exatamente. Isso é raríssimo, o erro do Windows. Não é raro. O erro acompanhado do vítico som. TAM! Não é? Exatamente. O acrén azul. TAM! Olha aqui a sala cheia. Para ter uma ideia. Ah, tu faz assim, tu faz o que? Fantástico. Isso foi no ano passado? Foi. Foi, em setembro. Foi onde? Foi no ano de Corpo I, foi num centro de reformato. Num centro de reformato? Exatamente. E algum formato participou, não? Não, mas andaram lá a ver. Ainda tentaram convertê-los à causa. Sim. Ah, mas pelos vistos há muita malta, não é? Normalmente terem muitos. Ah, não é? Está vencido pela igualdade. O que nem sabe se eu puder nesse tempo. Mas quantas pessoas é que vocês estão assim à espera? Os vossos colegas? Sim, nós temos 120 inscrições para ver. As inscrições quase que shortaram em três dias. Nós abrimos as inscrições. Temos cerca de 156 inscritos. Existe quase uma cultura de uma comunidade? Sim. Normalmente é os clãs. Os clãs, tal como ele sabe, vai falar. Os clãs de CS, que é o que ele está a chegar. Também vai lá a ver? CS, exato. Vais lá a Leandro ou não? Não. Ah pá, quer dizer, estás a ter um desfeito a esta malta, pá. Caramba, pá. Eles estavam a te lançar a escada, não sei o que, o pessoal do Counter-Strike. E vai ganhar prémios também. É, o que é que canto? É assim, os prémios são bons, não vamos divulgar as coisas. Ah, olha. Normalmente é coisa que são prémios. São prémios. Ou é 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 prémios. Que jogos é que o pessoal vai lá jogar então? Counter-Strike? Unreal, Unreal 1, 2004 também. Temos este ano, vamos pôr Need for Speed Underground. Tem Need for Speed também. É pá, Need for Speed. Foi isso que eu vim e a gente ainda passa lá e partimos aquilo tudo. Eu não sei. Eu não sei. Tu não? Tu és pilhar. Não sei o meu aparte dos jogos, estás terminando. Eu queria procurar aqui uma fotografia. Mas tu vês alguma especial? Uma tenda. É, tem uma barraquinha mesmo. Tem-se uma barraca com cabelhas. Mas lá na sala de trabalho. Sim, 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 sim. É pá. Cada um safra-se como pode puder. Olha, está aqui. É pá, acha isto bestial. Portanto, isto foi em setembro, não é? Foi. Foi em setembro. Estava friozinho. Não, não é assim. Foi em setembro que conheci. Trazes nos olhos o calor do gosto. Eu sou isso. Um grande abraço, onde quer que estejas. Ah, seja que esta não é. Ah, ok. Não estou recordando onde é que isto vai acontecer. As inscrições, como é que se processam, recordem lá isso. Então, as inscrições são feitas através do site. Escrevam-se no NIC. As confirmações têm que ser feitas até 23 deste mês. 23. Neste mês já temos uma lista de espera bastante grande. Avise já quem está para confirmar que confirme. Porque se não fica a agarrar, todos os outros à espera. Porque todos os outros à espera e nós vamos dar prioridade a quem não confirmou. É, vocês plantem que é o lugar que é o pavilhão que vai. É isso que é o mais difícil. É o espaço. O espaço e a eletricidade. O espaço e quem nos ajude a montar um bar. Em Alhandra, isso é mesmo o único. Era a sociedade, a sociedade era o único espaço. Vocês, mas corre o resto a ver um blackout em Alhandra? Nossa, Paula. Saberamente. Blackout em Alhandra, o pessoal do LAND. E vocês têm comida, não é? Vocês não nos enganam a cidade, vocês têm lá um restaurante. Temos, temos, temos. Houve um patrocínio de um restaurante que faz parte. Não têm cama, mesa e roupa lavada? Não, mas... Refensões a 5 euros. Olha, olha, olha. Refensões a 5 euros. Nem é que eu não sei. Qual as opções de escolha? Vem cá por cima. Sim. E para os vegetarianos. Isso era pedido demais. Depois também há a caldo verde. Pai, há a roia. E o cabelo verde, só pensa-me em vegetarianos. Com o cachorice. Com o cachorice também. Sim. Com o cachorice. Com o cachorice, isso é normal. Desde que tinha o chorice, sai a magoada. É para ressaca, depois. É para estar. Obrigado. Boa sorte para este evento. Mais informações em www.altoalhambra.tk E agora vamos ao telefone. Sim. Vamos falar com o cachorice. É o cachorice. É pá, obrigado. Mas deixa-se estar. Não sou já embora. Deixa-se estar. A malta vai aqui atender o cachorice de Almada. Tem 37 anos. Carlos, estás aí?